Geraldão, casa do esporte pernambucano e Recife, berço criador da modalidade X1. Combinação perfeita para a segunda edição do X1 Brasil. E é claro que a equipe Show de Bola veio trazer todas as informações para você. Clima de festa, Geraldão lotado para a disputa de cinturão entre Daniel Coringa e Bolt. Além de mais quatro duelos quentíssimos que prepararam bem o público para o confronto. Regras, as mesmas que todo mundo já sabe de qual. Campo de grama sintética com regras similares ao futebol tradicional. O jogo tem duração de dois tempos de 15 minutos cada, com direito a acréscimos e, claro, a VAR. Grande evento de X1. Fico muito feliz mais uma vez o povo de Recife abraçando a modalidade, essa modalidade que veio das comunidades. Hoje vai ter uma grande disputa de cinturão, Daniel versus Bolt, que vença o melhor. Muito feliz, irmão. Que esse seja o começo, certo, de um esporte olímpico, que é o patamar que todos os fanáticos aí do Um Pra Um Sonha. A torcida no Geraldão era quase que exclusiva para o pernambucano e detentor do cinturão, Daniel Coringa. Clima de final mesmo. Mas, caras, instrumentos musicais e muita música para incentivar. Até os atletas da modalidade estavam do lado do Coringa. No esquenta da partida, Daniel ressaltou o apoio da torcida por ele. Ser reconhecido por todo o público, por todos os seguidores, fãs, eu fico muito feliz. A questão da ansiedade é normal, se você não sentir aquele friozinho, não sentir aquela adrenalina, é melhor parar. Então, eu sinto essa adrenalina, é normal. Agora, descarregue ela no jogo, em nome de Jesus Coroa, com a vitória. Com entradas quentes e estilo UFC, os dois combatentes sobem ao ringue, ou melhor, ao campo. Começando o jogo, um susto logo de cara para a torcida de Daniel. Após jogada no ataque, o atleta levou a pior em dividida com o Bolt e sentiu bastante o tornozelo. Voltando para o jogo, Coringa chegou a liderar o placar em três oportunidades no tempo normal. Mas Bolt empatou o jogo e levou ao shootout. E nas disputas, Luiz Henrique, o Bolt, levou a melhor e arrastou o cinturão, mais a gorda premiação de 110 mil reais para casa. Para quem gostou, tem mais. A patrocinadora do evento, a Esporte da Sorte, garante mais X1 em Recife. Vem muita coisa ainda, né? A gente vem planejando várias coisas. O Esporte da Sorte gosta de fomentar a cultura, o esporte, seja futebol, sejam outras modalidades. No final do ano, devemos ter uma nova edição aqui do X1 Brasil. O X1 Brasil roda pelo Brasil todo, mas no final do ano, em dezembro, a gente vai presentear o público com a última edição do ano. E com certeza vai ser uma coisa muito maior do que aqui. Então podem esperar que vai ser coisa boa. Assim, para a gente é muito importante. Primeiro porque nós somos aqui da capital, né? E a gente conhece muito bem a história do X1, a gente acompanha isso há muito tempo. E era muito importante a gente trazer um evento desse porte aqui para presentear todo mundo que gosta da modalidade, que entende da modalidade e também trazer o holofoto para quem não conhece. Começar a conhecer e ver quem é uma das modalidades mais emergentes no Brasil e tem muito ainda a crescer. E do jeito que está sendo hoje, já consegue se perceber que é muito grande. Pode alcançar voos ainda maiores. E aí o voo de esse é o X1 Brasil vai levar para...